Cada um dos nossos cães, desses nossos parceiros de trabalho, desses nossos companheiros do dia a dia, tem uma personalidade. Esses cães Border Collies, assim como a gente, tem personalidade. Alguns são mais ansiosos, agitados, nervosos, outros são mais calmos, mais tranquilos. Em geral, quanto mais calmo é um cão, mais poderoso ele é na movimentação de rebanhos. Isso também tem relação com a inteligência e com o instinto deles. Não existe dois cães iguais. Existem a gente colocar alguns rótulos conhecidos do nosso comportamento humano em cada um deles. Eu vou estar falando de alguns cães que nós temos aqui. Um deles é o Bill. O Bill é um cão muito especial para mim, porque ele, além de um cão, ele é meu amigo e meu filho, depois dos meus filhos. O Bill é um cão especial por ele ter uma conexão muito grande comigo. Eu acredito que todo cachorreiro, e com certeza muitos estão nos assistindo, já teve o cão na sua vida. Aquele cão que entendia só um olhar, ou mesmo sem um comando, sabia o que você estava sentindo, ou sabia o que você ia fazer, mesmo não sendo uma rotina. Todos os cães aprendem facilmente rotinas, mas alguns são especiais por perceberem as coisas instantaneamente, mesmo sendo uma situação nova. O Bill é um cão extremamente calmo, bastante premiado no Brasil em competições, e sensacional no dia a dia do trabalho e do companheirismo. É difícil explicar em palavras a conexão e o que nós temos juntos, eu e o Bill. Aqui no Diário do Pastor, nós vamos estar mostrando esses cães no dia a dia, no trabalho, e vai aparecer essa personalidade de cada um deles. E vai ser possível ver como cada um trabalha. Quais são as formas que eu tenho que me adaptar à personalidade de cada um deles, e vice-versa. Como eles se adaptam à minha liderança, à minha personalidade e o meu jeito de comandá-los. O importante é sempre o objetivo final, concluir um trabalho bem feito. Vamos acompanhar aqui no Diário do Pastor como são esses cães e suas personalidades muito singulares. Música Música Música